Vai começar mais um vídeo do canal Eu no JP E como no vídeo anterior eu falei Eu estou aqui hoje para fazer o Unbox Do presentinho que eu ganhei lá na Tokyo Game Show Graças a Supercell e ao Clash of Clans Que a minha mulher detesta esse jogo Houve um sorteio A gente tinha que se inscrever Após jogar você se inscrevia Você preenchia lá o nome do seu jogo O nome do seu clã e tal E às 4 horas da tarde Iria ter um sorteio Houve sorteio de relógios, de iPads E aparelhos E eu acabei ganhando o relógio Então acompanhe logo depois a vinheta Unbox do meu presentinho Apple Watch Depois da vinheta Bom gente, seguinte A caixa está aqui O aparelho Isso, agora dá para enxergar direitinho Apple Watch Certo? Se vocês acompanham o meu canal Vocês vão saber que eu não tenho mais iPhone Eu tenho um Galaxy Mas por causa disso Por causa disso aqui Eu vou ser obrigado a pegar o iPhone 6S Que vai sair semana que vem E então eu vou estar abrindo para vocês Vocês já devem ter visto por aí Não sei Mas com certeza eu ia mostrar aqui para vocês o nosso canal Então vamos lá Vamos abrir Vamos ver o que tem aqui dentro Como que é a caixa E o que tem dentro dela Vamos abrir É uma caixa bem grande Tá Por fora O que tem escrito Só o modelo E mais nada É isso aí É um modelo de 42mm Ou seja, mais direcionado Acho que é o público masculino Space Black Steinless Sei lá como ler isso aqui Steel Ou seja, é o preto de aço No caso O vidro de safira Cristal de safira E o display de retina E a pulseira Ah, e na cor ceramic black Pulseira Sport Band Black É claro Os caras não iam dar o mais caro Que custa não sei quantos mil ienes Então vamos lá Caixa bem grande Caixa bonita, legal Como todas, né São bem cuidadas Uma caixa Esse aqui Provavelmente um relógio Vamos ver primeiro O que tem aqui dentro Ah, tá Manual Falando sobre o relógio E tal Tudo em japonês Mostrando algumas funções Instruções básicas Tá Ah Isso aqui Eu não sei o que é Porque tá escrito Em japonês Sei que eu também não sei o que que é Tá bom Aqui a pulseira Não sei Porque tem uma só aqui Mas só tem um lado da pulseira Aqui Legal Fiquei meio cabreiro Agora Falta ter vindo com defeito Essa porcaria Caixinha De energia Pra carregar Um monte aqui em casa O cabo de Carregar o aparelho Tá Ele é Magnético Ele é magnético Muito louco Eu já vi isso aqui Achei muito chique E mais nada A caixinha vazia E a outra parte da pulseira Não veio Ainda Tá Aqui estão O meu Galaxy Gear E o meu Galaxy Gear Se tiver aqui Eu tenho que substituir eles Beleza Vamos lá Vamos Aqui Os fios E uma parte da pulseira Tá Manual Tal Vamos guardar Esse aqui É um box rápido Todo mundo já Viu Tudo Sobre Esse aparelho Mas É óbvio Que eu não Poderia deixar De De mostrar Pra vocês Eu ia comprar Se eu fosse Pegar o iPhone Mas acabei Pegando Acabando Ganhando o relógio Antes de ter o próprio aparelho Vamos lá Aqui Pra rasgar Uma caixa Legal Plástico duro Gleminha Da Apple Não dá pra ver direito Sei lá Se dá pra ver Dá pra ver Embaixo o relevo Aqui Ah É uma pulseira a mais Que veio Pô Talvez de outra medida Negócio de camurça Não sai Não solta Esse aqui Ah Tá Talvez um outro tamanho Ah Olha aí Meu Bonito negócio Acabamento legal Para quem compra Realmente Vale a pena Por causa do valor Eu nem sei Quanto custa Esse modelo aqui Mas Não é o mais caro Com certeza Mas também Não é o mais barato Porque esse aqui É o de aço Não o de Alumínio A pulseira Aqui Vamos abrir Para soltar Esse plástico Ah Cara Muito legal Hein Vamos ver Se é diferente O tamanho Ah Pode crer Esse aqui é Para quem tem A mão mais fina Ah É SM Tem aqui escrito O tamanho E essa ML Como eu tenho O pulso fino Talvez eu tenha que trocar Mas O interessante É que eu não tenho O iPhone Para poder estar configurando Se precisar Não sei como eu vou fazer Mas Vamos lá Vamos ver o que dá Ah Aqui Para carregar Ele gruda Muito legal O sistema dele é muito chique Achei muito show Agora vamos ligar Está vendo Ele é preto Totalmente preto Isso fica uma marca de dedo Que é uma porcaria Não tem jeito Meter o dedo O negócio Fica a marca Vamos ligar Vamos ver como que liga Acho que é aqui né Deve ser Ligou Tá O problema é se ele pedir Para Conectar no iPhone Se pedir para conectar A gente vai acabar o vídeo aqui E vamos só Ligar novamente Quando eu tiver o O iPhone Para estar configurando Aí a gente vai dar uma Uma leve Tocada no assunto De novo Do relógio Demora pra caramba Enquanto ele está ligando A gente vai mostrar o negócio Da pulseira Você aperta aqui O botãozinho Que eu não sei como é Aí Aperta E tira O negócio Rapaz Quase que eu já quebro o negócio Vamos lá Não tenho Minha unha é curta Cara Caramba Tá apanhando Gente Não consigo Ah saiu Tá aí Então se eu for pôr A outra pulseira Aí coloca Isso aí Eu não vou pôr ainda Porque eu não sei o tamanho Mas eu acredito que seja A SM Sei lá A diferente de tamanho Bem grande Eu vou colocar isso aqui Porque eu acho que é essa mesmo Ah Olha aí Ligou Vamos ver o idioma Português Brasil Definir o idioma Como Português Brasil Sim Se eu escolhi É porque É o que eu quero Não precisa confirmar Definir o idioma Enquanto isso Eu vou testar No meu braço Ah Como que Opa Esse aqui é por baixo Caramba Tem que fazer um curso Pra conseguir pôr a pulseira Foi Essa é a outra pulseira Essa aqui ficou curta Ah tá bom Beleza Ficou no segundo Ela vai ficar curta É Vou ter que Trocar Ah legal Aí ó Abra o aplicativo Apple Watch No seu iPhone E toque emparelhar Legal Eu não tenho Vamos voltar Vamos ver É Eu não tenho Então Ah tem todas as informações Tal Legal Como eu não tenho iPhone Eu não vou poder fazer isso E mostrar pra vocês Então o que eu vou fazer Eu vou parar aqui O vídeo E aí quando eu tiver um iPhone Eu mostro pra vocês Como que faz Porque Eu não tenho iPhone Então não vou poder Mostrar pra vocês isso Mas Ah Isso irá restaurar Cancelar Não Não quero francês Português Isso É Não tem Não tem como Então O que eu vou fazer Ixi Tirei foto Já aprendi a tirar foto O negócio Eu vou Desligar O aparelho Porque Eu não tenho Então É isso aí Como que desliga Isso aqui Eu não sei Será que é segurando Isso aqui Vamos ver O que que dá Legal Não dá Ah Apareceu isso aqui Já fiz alguma coisa Tá Beleza Então gente É isso aí É o que dá pra fazer É o que tem pra hoje É isso aí É o relógio Com a pulseira preta O relógio de aço Com a pulseira preta E Sem emparelhar Quando eu tiver O telefone Eu Mostro pra vocês Certinho Como que vai ficar Beleza gente Eu agradeço Por vocês terem assistido Se tiverem alguma dúvida Escrevam pra gente Tem aí embaixo E como entrar em contato E como eu disse Já milhares de vezes Eu estou repetindo Mais uma Assim que eu tiver Um iPhone Que vai sair A 25 iPhone 6s Aí eu vou estar Mostrando pra vocês Como emparelhar Isso aqui E como ele funciona Beleza Gente Muito obrigado Curta nosso vídeo Compartilhe Isso ajuda muito No nosso Dia a dia E na divulgação Vocês não tem noção Como ajuda isso E eu espero Que vocês se inscrevam Pra estar acompanhando Os outros Vídeos do nosso canal Tá bom? Muito obrigado E um tchau tchau Pra vocês Peace